O que é o celular? Todo mundo aceitado, vai doer menos. Vai doer menos. Vamos todo mundo cantando essa música. A gente vai pedir o pessoal aí na missão para baixar as luzes. E quem tem celular, quem tem celular, vocês vão me apagar no retorno da gente. Vocês vão no resto do mundo, talvez nas vistas 27. Vamos ligar o celular, o celular vai pedir o livro mais. Então vamos ver o senhor. De ter essa barriga, jurado ninguém vai dar, pra quem está faltando. Existir é barriga, sorrindo ninguém curtir, a gente é igual a ser. Que torna a salvar de Deus, jurado ninguém vai dar, pra quem está faltando. A gente é que não tem. E se estriar vai perder, sorrindo meu sobeiro. A gente é que dói, Senhor. 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 Esse de todo mundo é que dói, Senhor. Obrigado.